Galerinha, hoje eu vou trazer pra vocês um BelWass Black Clover. Eu vou trazer pra vocês um BelWass Black Clover. Eu vou trazer pra vocês um BelWass Black Clover. Eu vou trazer pra vocês um BelWass Black Clover. Eu vou trazer pra vocês um BelWass Black Clover. Eu vou trazer pra vocês um BelWass Black Clover. Eu vou trazer pra vocês um BelWass Black Clover. Eu vou trazer pra vocês um BelWass Black Clover. Eu vou trazer pra vocês um BelWass Black Clover. Mas agora é a nossa vez. Eu vou trazer pra vocês um BelWass Black Clover. Eu vou trazer pra vocês um BelWass Black Clover. Eu vou trazer pra vocês um BelWass Black Clover. Eu vou trazer pra vocês um BelWass Black Clover. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri